Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui pelo SBT e o assunto que nós vamos tratar nessa manhã é um assunto super importante, muito relevante de interesse da cidade de São José do Rio Preto, que é um assunto chamado emenda impositiva. E para tratar esse assunto, nós convidamos o vereador Renato Pupo. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, doutor Tedeschi, graças a Deus, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês mais uma vez, parabéns pelo programa, quero cumprimentá-lo e cumprimentar toda a equipe, toda a família SBT. Está certo, Renato, obrigado, é recíproco esse carinho. Renato, está se falando muito dessa emenda impositiva que os vereadores querem aprovar aqui em São José do Rio Preto. Dá para você, Renato, explicar para a gente o que significa isso para quem está em casa assistindo? O que é essa emenda impositiva que vai afetar o orçamento ou talvez não vai afetar? Como é que você vê isso? Bom, essa emenda impositiva, ela já existe a nível de União e a nível de Estado. ela consiste numa emenda que o parlamentar faz em cima do orçamento, porque o gestor, seja presidente, governador, prefeito, o gestor ele trabalha com um orçamento elaborado e aprovado no ano anterior. O gestor seria o prefeito? O prefeito, no município o prefeito. Ele elabora o orçamento, esse orçamento vai para a Câmara, a Câmara aprova, às vezes ela faz alguma emenda que o prefeito pode vetar ou não, mas essa emenda não obriga o prefeito ao cumprimento. Já a emenda impositiva que está surgindo agora... Ah, pera, porque existem emendas que são feitas... Emendas ao orçamento, é. Que aí o prefeito não está obrigado. Exato. Quando a emenda chega para a Câmara aprovar, a Câmara pode fazer algumas emendas ao orçamento, mas não tem a força que se pretende agora. Que é a imposição. Exato. A emenda impositiva, ela destina X do orçamento para o parlamentar mandar para onde ele quiser. É essa a ideia. É. Então, a nível de União existe, a nível de Estado existe. Não sei se vocês já ouviram falar, a Santa Casa recebeu 300 mil de emenda de um determinado deputado, o HB recebeu 500 mil de emenda de um determinado deputado. É porque eles têm um X para mandar para onde eles querem. Tanto o deputado federal... Quanto o estadual. Quanto o estadual. A partir daí, alguns municípios começaram a instituir isso também. Para que o vereador tenha esse poder. Para que o vereador tenha. E agora surgiu isso aqui em Rio Preto. Mas surgiu no apagar das luzes. O orçamento de 2023 já está na Câmara. Então, para você aprovar isso, em cima do orçamento de 2023, que está lá para ser aprovado, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Certo. E aí você gera um desequilíbrio, porque não tem um estudo prévio para saber de onde tirar. Então, essa emenda... Não é uma sugestão, né? Não, não. É uma imposição. Então, tem uma série de problemas. Eu já me posicionei contra, até fui meio bombardeado por alguns vereadores na Câmara, por causa da minha sinceridade. Mas eu me posicionei contra por quê? Não estou afirmando que isso vai acontecer em Rio Preto, mas com base em problemas que a gente sabe que existem em Brasil ou fora. São dois graves problemas. Primeiro, o parlamentar, às vezes, ainda que bem intencionado, ele destina recurso para uma entidade que faça parte do seu reduto eleitoral, que lhe dê retorno, que lhe dê voto, em detrimento de uma outra entidade que, às vezes, precisa mais, mas que não vai lhe dar o mesmo retorno. Então, isso é um perigo. Provoca um desequilíbrio na distribuição dos recursos. Segundo problema é o tal do pedágio. Renato, antes de falar do pedágio, por exemplo, esse orçamento impositivo, essa emenda impositiva seria o seguinte, vai se destinar um tanto de dinheiro, que no caso seria de quanto nós estamos falando aqui em Rio Preto? Cada vereador teria perto de 1 milhão e 400, 1 milhão e 300 mil. Vezes 20, nós estamos falando de mais de 20 milhões de... Se não me engano, cada vereador teria perto de 1 milhão e 300, entre 1 e 300 e entre 1 e 400, sendo por ano, sendo 50% para a saúde, então dava 688 mil para a saúde e os outros 688 mil, ele pode distribuir assistência social, outras coisas. ONGs. ONGs. E aí o vereador que ia dar o destino desse dinheiro, tipo assim, ah, eu quero ajudar aqui uma determinada instituição, ele já pode dar a canetada e o dinheiro é destinado para lá. O argumento, o argumento, até um argumento justo, em algumas administrações acontece o seguinte, tem prefeito que faz diferença entre os vereadores da base e vereadores da oposição. Então, para que o vereador não fique, usar um termo popular, comendo na mão do prefeito, não fique refém do prefeito, é que se usa essa emenda impositiva. Por exemplo, eu tenho a liberdade de ser oposição e não vou ficar dependendo do prefeito para atender as entidades que me procuram. O raciocínio é mais ou menos esse. Mas, como eu falei, provoca um desequilíbrio, porque às vezes um parlamentar manda por uma entidade que precisa menos, em detrimento de outra que precisa mais. Esse é um problema que infelizmente ocorre. E o outro problema que eu ia falar é o pedágio. Não posso afirmar que isso vai acontecer em Rio Preto. O que é o pedágio? Então, o pedágio consiste no seguinte, um parlamentar manda X para uma entidade, só que ele segura 10%, 20%. Tem casos escabrosos em que o parlamentar segura 50%. Então, ele chega para uma entidade e fala assim, ó, estou te mandando uma emenda de 200 mil, mas você tem que me devolver 100%. Mas isso é crime, né? E digo mais, é crime por parte de quem faz e obriga a entidade que aceita a praticar um crime também. É uma entidade séria, muitas vezes ela necessita do recurso, ela fala, se eu não fizer, outra faz. Como é que ela vai fechar o balanço depois? Por exemplo, constela que ela recebeu uma emenda de 200 mil, só entraram 150 mil. Ela vai ter que produzir... Que dá saída nesses 50 mil. Ela vai ter que produzir gastos de 200 mil, porque ela não vai ter 50 mil em caixas sobrando, né? Mas, Renato, mas isso, esse pedágio que você está dizendo, que é, mas essa, quando se aprova, tipo assim, 150 mil para uma entidade, isso passa, então, pelo crivo do prefeito atualmente, não é o vereador que faz por conta. Atualmente, sim. Atualmente, sim. Com essa nova proposta de emenda impositiva, não vai depender mais de ninguém. O vereador já tem aquilo lá. Exato. E esses 20, mais de 20 bilhões, compromete o orçamento do município? Compromete muito. Porque chega a ser maior que muitas receitas de municípios. Compromete muito. Nós tivemos uma reunião com o vice-prefeito Orlando Bolsoni, com o secretário Moretti e com o procurador-geral do município de Eze, para abordar tanto essa questão meritória quanto a questão legal. E compromete muito. Primeiro, o orçamento já está pronto. Para se elaborar o orçamento, a prefeitura consulta todas as secretarias. Me mande um resumo das suas necessidades. E aí, vê lá, secretaria tal, necessidade vai dar X, secretaria tal, 2X, 3X. E aí, na hora de você atender, eu tive acesso a isso. A maioria das secretarias vai receber menos do que pediu. Porque o orçamento já não era suficiente, a cobertura era curta. Já é uma cultura pedia mais ou não? É, então, não sei. Mas todas, quase todas, vão receber menos do que pediram. E aí você ainda pega... Surgem essas emendas impositivas e começam a tirar de determinadas secretarias para mandar para algumas entidades. Complica mais ainda. Então, o que o governo está propondo? Que isso passe a valer para 2024. O governo municipal. Municipal. Que passe a valer para 2024. Por quê? Porque daí, quando for elaborar o orçamento, o governo tem lá a sua previsão de receita, já tira X, que é para as emendas impositivas, e aí ele elabora o orçamento em cima do que sobrou. Porque agora, o orçamento já pronto para você atender essas emendas impositivas, você vai começar a desfalcar as secretarias e, de uma forma, às vezes, até perigosa. Porque não dá tempo de se fazer um estudo para saber de onde vai tirar o recurso para as entidades que se pretende atender. É, porque o recurso... Porque senão, o que vai acontecer, né? Precisa de mais recursos? Tem governo que só se fala em aumento de imposto. Você tem que aumentar imposto para ter mais recursos. Pelo amor de Deus. O brasileiro não aguenta mais a aumento de imposto. Não, eu vou dar um exemplo que foi dito na reunião. Por exemplo, ah, vou tirar do trânsito, porque o trânsito fica fazendo lombada, não precisa, eu vou tirar do trânsito. Só que não é só isso. No recurso previsto para o trânsito, está o subsídio da passagem de ônibus. De repente, você começa a tirar recurso do trânsito, falta recurso para subsidiar a passagem do ônibus. Aí você é obrigado a subir a passagem do ônibus. E quem vai pagar por isso? Sobra para o contribuinte, que é o que a gente defende aqui. É, para aquele munícipe mais simples, que depende do transporte coletivo. Então, é um perigo. Principalmente pela forma assodada, como está sendo feita, sem o devido estudo. E essa ideia, assim, conta com o apoio de muitos vereadores lá na Câmara Municipal atual, ou, Pupo? Eu creio que a maioria. Não posso afirmar. Eu vou apenas falar o nome dos que se declararam contra. Não vou falar quem vai votar a favor. Mas dos que se declararam contra, pelo que eu saiba até agora, além de mim, só o vereador Jean Charles. Pelo menos saiu na imprensa, nesse final de semana, um quadro. É que está misturando muito. Emenda impositiva, aumento do número de vereadores. São dois assuntos polêmicos. E saiu um quadro. Agora, não me lembro se era sobre emenda impositiva ou sobre aumento do número de vereadores. Mas eu sei que eu sou contra, me declarei contra, o vereador Jean Charles também, e me parece que o vereador Odélio Chaves também é contra. Que é contra a emenda impositiva. Eu sou contra os dois, mas eu acho que eles também. E contra o aumento de número de vereadores. É para você que não sabe, São José do Rio Preto, a Câmara Municipal é composta por 17 vereadores. Já foi 21. Já teve 21. Já passado era 21. Aí caiu para 17. E a ideia seria de quanto aí que estão se falando? Com base na Constituição Federal, Rio Preto, que tem 469 mil eleitores, pode ter até 25. Cidades que têm de 450 a 650 podem ter até 25. A proposta que foi protocolada na Câmara prevê que Rio Preto passe a ter 23 vereadores. Renato, não há necessidade disso. Eu vou dar uma informação e aí fica fácil tirar. A conclusão, Ribeirão Preto, que tem uma população bem superior a de Rio Preto, creio que se chegue a uma vez e meia a nossa cidade, tem 22 vereadores. E Rio Preto, se isso for aprovado, passará a ter 23. Quer dizer, mais que Ribeirão Preto. Mais que Ribeirão Preto. Que Ribeirão Preto está perto dos seus 800 mil habitantes. Pois é. Não chega uma vez e meia a Rio Preto, mas é bem maior. É bem maior. É bem maior. E também uma receita, eu acredito que uma receita muito maior até pela atividade da cana de açúcar. O agro, o agro lá é muito forte. O agro é muito forte. O Renato, nós vamos chamar um intervalo. E você que está em casa, não saia daí que a gente vai voltar com esse assunto. Que nós vamos falar sobre matéria super atual aqui no município de São José do Rio Preto. Então, a gente volta num minuto só. Ei você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no primeiro lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Beleza, eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia, legal. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos. Esse ideia do ensino é o café. É o café. É o café. É o café. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. É tão coreografado quanto deveria em ação convencional. O que é sim, o crepúcio. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no teladois.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Olá, estamos de volta com o Renato Pupo, vereador de São José do Rio Preto. Renato, essa ideia dessa emenda impositiva, é claro que isso não nasceu aqui em São José do Rio Preto. Ela tem um parâmetro. E você falou agora no começo que existem as emendas para os deputados, os parlamentares, federais e estaduais, deputados. E aí quer se implantar algo parecido ao vereador. Qual que é a base da federal, a base do governo estadual para ter essa emenda? Estamos seguindo isso aqui em Rio Preto? Então, vamos lá. Primeiro, a nível de União, a nível de Estado existe para que o deputado que representa uma determinada região possa levar os recursos para aquela região. Então, o deputado traz emendas para um hospital da sua região, para pavimentações e tudo mais. Tem previsão na Constituição Federal que é de 1,2% do orçamento. E tem previsão no Estado que é 0,3% do orçamento. 1,2% em âmbito federal e 0,3% no âmbito estadual. Quer dizer que o deputado estadual teria lá 0,3% dividido entre eles ali, por cento. Isso, exato. A de Rio Preto foi feita com base na Constituição Federal. 1,2%. Corre um sério risco de ser declarada inconstitucional se for aprovada dessa forma. Porque, embora esteja em consonância com a Constituição Federal, mas está simplesmente ignorando a Constituição do Estado, está atropelando a Constituição do Estado. Renato, essa questão que você tocou é importante. Por exemplo, estão se pleiteando 1,2%. 1,2%. Estadual aqui em São Paulo, pela Constituição do Estado de São Paulo, 0,3%. Você chegou a fazer esse cálculo que de 20 bilhões do orçamento da emenda impositiva representaria 20 bilhões ano. É 20 bilhões, desculpe. 20 bilhões ano. Se fosse com base no Estado, 0,3%, qual seria essa... Um quarto, um quarto disso. 0,3%, um quarto de 1,2%. 5 milhões seria. Então, hoje, da forma como se pretende, cada vereador teria, por ano, em torno de 1 milhão e 300 para destinar. Se você ficar em 0,3%, cada vereador vai ter em torno de 400 mil reais por ano. O governo até se mostrou favorável com esse novo índice, esse novo patamar. Governo municipal, quando a gente fala, vai ter... Até se mostrou favorável. Eu participei da reunião, mesmo sendo contra a aprovação do projeto. Eu fui lá para ouvir, eu gosto de ouvir. Estou de férias na delegacia, então isso facilitou bastante, porque a reunião é 3 horas da tarde e fica difícil em tempos normais. Mas eu fui lá ouvir e o governo até se mostrou favorável, mas dois pedidos. Um, que seja reduzido para 0,3% e dois, que passe a valer apenas para 2024. Por quê? Porque daí na hora de elaborar o orçamento de 2024, com base na previsão de receita, o governo já tira. Como tira o chamado do décimo, que é um X que vai para a Câmara, para que o presidente possa administrar a Câmara. Então, o governo tira as suas despesas, depois com o que sobra, ele elabora o orçamento. Sendo para 2024, o governo tem condições de antes já tirar também esse X que vai para a Câmara. Agora, dessa forma como eles querem, em cima de um orçamento pronto, o Legislativo vai poder mexer para fazer as destinações e isso vai desfalcar algumas secretarias consideradas muito importantes. E eu quero destacar uma coisa importante que vai ser julgado hoje, porque hoje é quinta-feira, dia 17, 17 de novembro, vai ser julgado hoje. Hoje vai ser votado, não julgado, estou com o julgamento na cabeça. Hoje vai ser votado hoje na Câmara. Hoje vota, em segunda discussão quanto ao mérito, o projeto de emenda impositiva, que já foi aprovado quanto à legalidade. E vota em primeira discussão, que é quanto à legalidade, o projeto do aumento de vereadores em Rio Preto. Peraí, a coisa vai estar... Não, está fervendo. Previsão, previsão. A população tem que participar disso, não tem? Que hora vai ser, Renato? À noite? Às 14 horas. Começa às 14 horas hoje. A população pode participar, não pode? Pode. Vai lá, participar. Teve uma audiência pública na sexta-feira da semana passada e os vereadores presentes se mostraram favoráveis. Falei, até agora eu sou contra, não pude ir na audiência pública, mas fiz questão de declarar publicamente, antes da audiência pública, minha posição contrária. E o vereador Jean Charles parece que se posicionou lá contra também. Agora, os vereadores e os partidos políticos, a maioria, estão fechando questão a favor. A população, as entidades que participaram, se manifestaram contra esse aumento. Ah, que bacana. Então, já tem a manifestação pública. Renato, mas assim, e qual que é a sua perspectiva, sua expectativa? Qual que é? Vai aprovar, não vai aprovar? Se a Câmara rejeitar, o prefeito veta, depois volta para a Câmara? Como é que é isso aí? A tendência é aprovar. Em política tudo é possível, as coisas mudam muito rápido. Mas, pelo que a gente sente, hoje existe uma disposição muito forte para que os dois projetos sejam aprovados. O aumento de vereadores para 23 vereadores e também essa emenda impositiva. Essa da emenda impositiva. Você acha que com essa habilidade sua, com essa sua dedicação, na Câmara já há muitos anos, você está no quarto mandato? Terceiro. Terceiro mandato. Terceiro mandato. Quer dizer, você já conhece bem como é que funciona ali. Você acha que é possível essa sua ideia intermediária, até para não correr o risco de ser inconstitucional, porque vai ser... O vereador vai ter mais verba que o deputado estadual em termos de porcentagem, percentual. Você acha que isso passa, Renato? Dá para ser acolhida a sua ideia para mediar? Porque você é totalmente contra. Mas, assim, já que vai ser feito, que seja pelo menos com base na Constituição Paulista, que é 0,3%. A ideia não é minha, a ideia é da Prefeitura. Ontem, nessa reunião, os secretários ponderaram nesse sentido. E eu achei uma ponderação muito justa. Eu que já havia me posicionado contra o projeto, cheguei até a pensar, falei, bom, nesses termos e com a anuência do governo, dá até para a gente pensar em aprovar. Mas, não sei, não faço parte desse grupo fechado. Minha relação ali é uma relação distante com a maioria dos vereadores. A impressão que eu tenho é que existe, sim, uma disposição para aprovar hoje. A sugestão que foi dada, peçam vista para a gente ganhar tempo para discutir, mas eu não sei, não. Eu tenho a impressão que vai ser aprovado. Já esse outro aumento do número de vereadores deve passar hoje quanto à legalidade. E depois, com base na lei orgânica, tem que ter um mês para votar o mérito. Nesse um mês, muita coisa pode acontecer. Questão de abordagem dos munícipes em relação aos parlamentares. Isso, às vezes, faz o parlamentar mudar de ideia. Mas eu tenho a impressão que o da emenda impositiva está grande chance de ser aprovado ainda hoje. Renato, se aprovar a emenda impositiva do jeito que eles querem aqui, com 1,2% do orçamento para a emenda impositiva de vereadores, já passa a valer para 2023? Essa é a ideia. E a sugestão do Executivo Municipal é que seja feita, então, uma emenda colocando que passe a valer para 2024. O Executivo Municipal pediu apenas essas duas mudanças, no percentual de 1,2% para 0,3% e que passe a vigorar apenas em 2024. Agora, se não houver nenhuma alteração, já passa a valer para 2023, sujeito a questionamento através de ação direta da inconstitucionalidade. Por quê? Por estar acima do percentual previsto na Constituição do Estado de São Paulo. E o aumento de vereadores? Seria só para a próxima legislatura? Sim, sim. Aí é para 2025. Aí já se vota em 2024? Para a próxima eleição, porque aí esse mandato já está em andamento, né? Então, seria para a próxima eleição. Renato, essa emenda, esse projeto aqui de lei, ele... É projeto de lei que fala? É isso? É, projeto de emenda à lei orgânica do município. Esse projeto de emenda à lei orgânica. Ele vai, corre risco de refletir no aumento de impostos para o munícipe? Para o contribuinte? Não sei. Não sei. Ele, obviamente, gera custo a mais. Ele vai gerar um custo a mais para a Câmara. Como que a Câmara sobrevive? Como que a Câmara paga as suas contas? Com um recurso que é passado, é chamado do décimo, é um recurso que é passado do município para a Câmara. Hoje, em torno de 20 e poucos milhões todo ano. A Câmara sempre devolve alguma coisa. É porque é bonito, né? O presidente da Câmara fala, esse ano devolvemos ao Executivo tantos milhões. Rio Preto, eu vou fazer a defesa aqui. Rio Preto tem uma gestão enxuta. Proporcionalmente, a nossa Câmara é uma Câmara enxuta. Então, todo ano devolve alguma coisa. Agora, aumentando o número de vereadores, você aumenta seis vereadores, aumenta os assessores, aumenta gastos de gabinete. Vai ter que ter alguma reforma lá para adaptar tudo isso, porque hoje a Câmara está apertada. Então, o recurso que a municipalidade passa para a Câmara tem que ser maior também. Então, agora, de onde o município vai tirar? Vai aumentar impostos para compensar? Eu não sei. Não sou eu que sou gestor. Renato, e tem risco também de ter aumento de salário aí? Porque está aumentando o vereador, está aumentando o orçamento para o vereador. Tem risco de ter aumento de salário para o vereador? Salário além da inflação? Se tiver, também não conta com o meu apoio, porque reposição é uma coisa, aumento é outra coisa. E aumento não vai ter meu apoio, se tiver. Eu sou o último a saber das coisas lá. Como eu falei, minha relação é distante, é fria, e por causa da delegacia, das faculdades, eu fico menos na Câmara do que a maioria. Mas se vier alguma coisa nesse sentido, eu já adianto também não terá meu apoio. Então, a população de Rio Preto vai ser votada hoje, está convidado aí a todos participarem. E eu aqui, tomando conhecimento dessa matéria, acho até que você falou um ponto relevante, doutor. No sentido de que, às vezes, o vereador fica na mão do prefeito, mas não numa proporção dessa de percentual. Seria, sim, uma boa solução fazer essa emenda impositiva com base na Constituição do Estado de 0,3, que de 1 milhão e 300, cairia para 300, 200 mil reais cada vereador, para ele não ficar na mão do prefeito e poder fazer alguma coisa que ele acha relevante. Seria uma boa saída, vereador Renato? Depois da reunião de ontem, vendo que o próprio Executivo está de acordo, eu passei a considerar também essa possibilidade. Eu que já havia me declarado contra, mas nesses novos termos, com o apoio do Executivo, eu acho que sim, porque muitas vezes o vereador é procurado, ele faz a intermediação entre o munícipe ou entre a entidade e o Executivo. E quando ele não alcança êxito, porque ele não tem o poder de decisão, tem uns que compreendem, outros não. Então, pelo menos ele tendo essa autonomia, o risco de ser mal compreendido é menor. Tá certo. Vereador Renato Pupo, doutor Renato Pupo, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação e desejo, nós aqui do SBT, desejamos boa sorte dessa empreitada de hoje à tarde, lá na sua defesa dos interesses do município. Obrigado, eu que agradeço, muito bom estar com vocês, eu gosto de passar para a população um pouco do que a gente pensa, um pouco do que a gente faz, e é muito prazeroso estar aqui, começar o dia batendo esse papo com vocês, tomando minha água aqui nessa caneca maravilhosa. E a caneca é o presente do programa. Eu vou colecionar. Eu uso, hein, da outra vez eu ganhei um, eu uso e vou continuar usando. A caneca é o presente, e o programa encerra por aqui, quero agradecer a presença de todos, mas antes de encerrar, eu quero comunicar aí uma situação muito triste da minha vida, que foi a perda da minha ex-mulher, a Cláudia Veiga de Araújo, teve um infarto fulminante, e eu agora vou sair daqui, vou para o velório, e já fazer uma reclamação, que a Prefeitura de São José do Rio Preto, ela determinou o fechamento dos velórios municipais a partir das 17 horas. Então, por conta de uma pandemia, quero deixar um recado aqui ao prefeito, dizer que a pandemia já acabou, e que o velório municipal deve ser reaberto, porque velar uma pessoa durante a noite, é uma tradição do Brasil, não aqui de São José do Rio Preto, e não tem aonde se velar uma pessoa à noite. A pessoa tem que ficar lá, o corpo fica na funerária, a noite inteira, aguardando amanhã do outro dia, para poder ser velado. Uma vergonha, infelizmente, foram rápidos em fechar o velório, depois das 17 horas, para não funcionar à noite, e até agora não fizeram nada para reabrir, uma vez que a pandemia já acabou. Em homenagem à Cláudia Veiga de Araújo, que nos deixou no dia 16, com muito pesar, com muita tristeza. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto